Uma sessão solene da Câmara homenageou as 272 vidas perdidas com a tragédia ocorrida há 5 anos com o rompimento da barragem da mina Córrego Feijão em Brumadinho. Um vídeo apresentado durante a sessão lembrou que os danos humanos e ambientais são inúmeros. Mas jamais poderão mergulhar na dor profunda que se estende pelas paredes das casas, compreender o peso dos olhares cansados e dos suspiros que ecoam ao se deparar com o retrato. O deputado Pedro Ayrara, do PRD, que é bombeiro militar de Minas Gerais, trabalhou na operação de socorro e presidiu a sessão solene. Ele disse que a tragédia não pode ser esquecida. Infelizmente, isso se tornou realidade. Uma operação que, 5 anos depois, ela continua. Hoje continuamos com estações de buscas, com bombeiros e bombeiras militares e, principalmente, com a dor de vocês. E por que eu digo isso? Porque eu testemunhei e testemunho de perto a dor, o desespero, a angústia das famílias que perderam entes queridos, amigos, colegas de trabalho. Uma dor que também, obviamente, passou também a ser minha. Familiares das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho participaram da sessão solene e levaram uma cruz com o nome das 272 pessoas que morreram. Andressa Rodrigues, da Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho e que perdeu um filho com o rompimento, acusou as mineradoras de negligência. 272 joias. Essa associação nasceu da dor, nasceu do sangue derramado de 272 vidas que foram ceifadas de forma cruel e brutal, de forma premeditada e um crime executado com requinte de crueldade, porque a Vale sabia que a barragem ia romper. Ela tinha elementos que comprovassem que a barragem não era segura. Alexandra Andrade perdeu um irmão e um primo que trabalhavam no dia do rompimento. O meu irmão tinha família, ele deixou duas filhas, uma de seis anos na época e uma de nove anos. Deixou também um filho de 21 anos e esposa. O meu primo deixou uma filhinha de dois anos e esposa. Os pais deixaram um irmão, agora eu também tenho um irmão mais novo. Então, assim, tudo muito triste, sabe, para a gente. A gente fala que mudou as nossas vidas da pior maneira possível desde o dia 25 de janeiro de 2019, assim como a de mais 270 famílias. Já o Geraldo Oliveira, que trabalhava na mina, mas estava de licença médica no dia da tragédia, perdeu um irmão, primos e colegas de trabalho. Sabe o que você vê? É uma lama que está lá, não sei quantos metros de profundidade, você vê os bombeiros rastando em cima daquela lama. Esperamos que o pessoal da mineração em si, eles pensam que barragem dessa forma nunca mais, nunca mais. Tem outros meios de fazer seguro. Os familiares estão há cinco anos cobrando punição dos culpados pelo rompimento em Brumadinho. As faixas estendidas na entrada do plenário estamparam esse grito por justiça. O deputado petista Rogério Correia de Minas Gerais, que coordena a Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragens, cobrou justiça e também disse que a empresa mineradora cometeu um crime em Brumadinho. A Vale que sepultou 272 pessoas debaixo de uma lama tóxica, sabendo que aquilo, isso está em todas as CPIs que foram feitas neste país, que aquilo iria ocorrer, que a barragem estava doente e iria romper. E, mesmo assim, optou por ficar em silêncio, esconder dos poderes públicos, esconder das pessoas, e, ao final das contas, quem estava lá tinha exatos 30 segundos, ou seja, não tinha tempo para sair do refeitório onde estavam e foram sepultados debaixo daquela lama. Isso foi um crime, um crime hediondo. E, por incrível que pareça, ninguém foi punido até hoje, como não foi punido em Mariana.